A judoca brasileira Sara Menezes conta como se prepara para conquistar a segunda medalha nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Vamos conhecer essa história. Minha rotina, quando eu estou na minha casa em Teresina, eu faço pela manhã a parte física, à tarde eu descanso ou estou na faculdade e à noite eu faço a parte de tatame. Na seleção é bem diferente a rotina, porque se concentra tudo no mesmo lugar, acordamos sempre cedo, pesamos, tomamos café, fazemos o treinamento de tatame. Após o treinamento de tatame eu faço alguma prevenção para que não possa machucar nos treinamentos, que são muito fortes. Aí tem um descanso, novamente treinamento de tatame, treino mais intenso e reposição. Como tem apesar de todos os dias, tem que manter os 5% da categoria, tem que fazer as coisas bem regradas, no café, no almoço, no lanche e no jantar também. A Londres eu recordo sempre da maneira que eu encarei a competição, desde o início. A tranquilidade, a vontade, a garra, a precisão que eu tive durante todas as lutas. E eu venho trabalhando isso para que possa continuar sempre. Vindo essa motivação e a dedicação que eu tive. O reconhecimento foi brilhante, né? Crianças, quando me via, me reconhecia. Então eu tive um golpe muito grande, assim, em termos das matérias, entrevistas, fotos. As pessoas acabaram ter o reconhecimento melhor do meu esporte. A pressão, ela faz parte do treinamento. Eu tenho a pressão minha mesmo, dos demais. Eu procuro não observar. Eu apenas me concentro e procuro fazer o treinamento da maneira correta, que eu me sinta bem, que eu me sentindo bem, o resultado vai vir. A minha cabeça é para conquistar mais uma vez o título, né? Não é fácil conquistar o título, é muito difícil. Então tem que treinar todos os dias intensamente para poder chegar lá. Cada país tem um estilo de lutar, né? O Brasil, ele domina bem a parte técnica e a força. Já na Europa, os atletas trabalham muito na parte física. Tem muita força. E já na Ásia, muita habilidade, muita movimentação. Então é uma coisa muito diversificada, cada local. Nossa, no meu peso tem bastante atleta. Porque a parte da Ásia é muito forte. E a Europa, na minha categoria, tem Hungria, França e as Rússias. A minha estrutura hoje é excelente. A Confederação Brasileira de Judô, junto com o Comitê Olímpico Brasileiro, vem dando um conforto muito excelente para os atletas. Temos tudo. Não falta nada. Temos conforto, temos treinamentos bons, competições, alimentação, uniforme. Temos tudo. Isso ajuda a ter uma tranquilidade durante o treino. Se você se lesiona, como o esporte é muito de contato, você não tem aquela preocupação do que possa acontecer. Então, imediatamente tem um médico, tem um fisioterapeuta ali na beira do tatame para poder lhe atender. Eu acredito muito no potencial de todos. Todos nós temos talentos. Inclusive, já conquistamos diversas medalhas. Eu acredito que cada um acordando com o pé direito, a cabeça no lugar, vamos ter excelente resultado. Eu acredito que cada um acordou com o pé direito,